Fudeu, mais uma que vai estourar no canal da Sons da 027 Para na frente vai piranha, joga na frente do Nicão Para na frente vai piranha, joga na frente do Nicão Lá vai, lá vai leitadão, lá vai, lá vai leitadão Joga leite nessas piranhas, joga leite nessas piranhas Toma leite, toma leite, toma leite, toma leite, toma leitada Toma leite, toma leite, toma leite As piranha quer leitinho na cara Toma leite, toma leite, toma leite, toma leite, toma leite, toma leite, toma leite Gosta de leve Toma leite, toma leite, toma leite, toma leite, toma leite, toma leite Toma leite, toma leite, toma leite, toma leite, toma leite As piranha quer leitinho na cara Vai amor, foi de amor, mete o conforto e se não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Vai amor, foge amor, mete com foice e não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Chupa, 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 chupa bem gostosem Chupa, chupa, unicão, até sair leitinho Chupa, 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 vem, chupa bem devagar Chupa, unicão, só para quando ele gostar Chupa, 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 ch Vai amor, pode amor, mete o confusinho não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Vai amor, pode amor, mete o confusinho não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Chupa, 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 chupa bem gostosinho Vai chupa o nitão, até sair leitinho Chupa, chupa, chupa bem, chupa bem devagar Chupa o nitão, só para quando ele gozar Chupa, 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 ch